Nem Deus vai conseguir entrar aqui enquanto você não me disser o que tá querendo dizer. Há muito tempo ele não consegue. Espera, Regina, não me pressiona. Eu já esperei demais, Helena. Eu quero saber agora o que é que está acontecendo com você. Ai, meu Deus. Fala, vai. Calma, deixa eu botar minha cabeça no lugar, deixa eu botar minha cabeça imóvel. Fala, Helena, tô esperando. Você não tá vivendo mais, eu percebo isso todos os dias. Você melhora, sorri, viaja, mas tem alguma coisa no fundo do teu olho que tá te assustando, que tá te amedrontando e que você não conta pra ninguém. O que é, Helena? Eu sou tua irmã. Além de irmã, eu sou tua melhor amiga. A gente nunca teve segredos uma pra outra e agora, de repente, você perdeu a confiança em mim? Virginia, eu não perdi a confiança em você. Que isso? É que eu... Eu não posso, eu não quero te atormentar com os meus problemas. Mas eu quero que você me atormente com os teus problemas, sim, e exijo que você me diga agora o que tá acontecendo. Você sabe que eu não vou sair de perto de você? Você sabe que mesmo que você me diga que matou alguém, que você cometeu algum crime hediondo, que eu vou ficar do teu lado, vou te entender, vou te perdoar. Não vou sair de perto. Fala. Eu tô esperando, Helena. Você não vai sair daqui enquanto você não abrir seu coração pra mim. Diz. O que que é que tá acontecendo? Eu juro, eu juro pela alma do papai e da mamãe, eu juro pelos meus filhos, que eu não vou dizer pra ninguém o que você me contar aqui, seja lá o que for, mas fala. É alguma coisa com a Atírio, não é? É uma outra mulher na vida do Atírio ou é um outro homem na tua vida? O que que é? Eduarda tá doente? É com a Eduarda o problema? Ou é com o Marcelinho? Pelo amor de Deus, Helena, me diz o que que é que está acontecendo. Fala! Eu troquei os bebês na maternidade. O que que é? Eu troquei os bebês. Criança que morreu era da Eduarda, a minha tava viva. E eu troquei. Eu dei meu filho vivo pra ela. E fiquei com o filho dela que morreu. Você tava dizendo? Eu troquei os bebês. Assim que fiquei sabendo que ela tinha perdido o útero. O bebê da Eduarda teve um problema e morreu. Ali na nossa frente. E antes que ela acordasse da minha estesia, eu troquei. Eu tô vivendo com isso dentro de mim. Uma coisa que me sufoca, que me mata todos os dias, Liginha. Por quê? Por que que você fez isso? Eu não tive muito tempo pra pensar. Eu não senti que se eu não fizesse isso, a minha filha podia morrer de desgosto, de tristeza. Porque ela não podia nunca mais ter outro filho. Mesmo se ela quisesse, ela não podia. Helena, você não podia dispor do seu filho dessa maneira. Tinha também um casamento que ela queria salvar. Eu falava, eu falava. Falaram muitas vezes. Deseduada, filho não salva casamento de ninguém. Mas ela acreditava que só com o filho, ela podia prender o Marcelo. Ela podia adotar, Helena. Ela é jovem, ela podia adotar. Ela tinha que acertar esse destino. Não podia ser levada a pensar que nada de mal ia acontecer com ela. Helena, pelo amor de Deus, o atiro. O atiro. Essa criança era filha do atiro também. Você não tinha de fazer. Você não podia fazer. Você não tinha esse direito, Helena. Fiz, eu fiz. Naquele momento, eu não pensei se eu tinha direito ou não. E eu fiz e eu achei que tinha direito sim. Era um direito meu oferecer um filho meu pra salvar uma filha. Era uma troca que só eu podia fazer, Virgínia. Mas se o atiro... Virgínia, naquele momento, era ele ou ela? Que mãe não escolhe a própria filha? Eu escolhi salvar a Eduarda. Foi isso. Você me enlouquece. Você tá com medo. Você tem que desfazer essa história. Você tem que contar tudo pra ele. Nunca. Você tem que fazer a Eduarda e o Marcelo entenderem que perderam um filho como acontece com tanta gente. E se isso é doloroso, se isso faz sofrer, também faz crescer, Helena. Porque isso faz parte da vida de todo mundo. O que é isso? Eles não vão saber nunca. Se você não contar, eu conto. Você ficou louca? Você jurou? Você jurou pelos seus filhos? Você jurou pela alma do nosso pai, da nossa mãe? Você não vai contar nada? Nem pra um atiro, nem pra ninguém? Eu fiz porque eu senti que eu tinha que salvar minha filha. A única pessoa que podia fazer isso era eu. Quem é que pode me julgar? Quem é que pode dizer se eu podia ou não fazer essa droga? Quem? Você? Só Deus pode me julgar. Quem? Ah. Ah. Ah, ah, ah.